Mais uma vez o Quem Sabe Sábado subiu as montanhas para mostrar a casa de uma pessoa muito famosa. É a primeira vez que os portões dessa maravilha de casa são abertos para uma câmera de televisão. É a primeira vez que vocês vão conhecer essa coisa que é um verdadeiro paraíso. Bom, quem mora aqui, quem vive aqui, na verdade nasceu bem pertinho do mar, mas escolheu a serra como opção de vida. E vive aqui, num terreno de mais de 10 mil metros quadrados, tá? Numa casa com mais de 10 cachorros, com gatos, com macacos que vivem pulando aí de galho em galho nessas árvores. E um clima muito gostoso e muito infantil. Como vocês podem ver, aqui tem até parquinho de diversões. Bom, tem coisa aberta para a gente conhecer. Vocês viram uma casinha ali? Vocês estão pensando que é aquela que a gente vai visitar? Não, aquilo ali é uma das casas de caseiro dessa propriedade fantástica. A casa mesmo fica do lado de lá. E nós vamos começar a conhecer no próximo bloco. Lá tem sala de ginástica, sala de música, sala de TV, sala de jantar, sala disso, sala daquilo. Bom, é um palacete. Quem será que mora aqui? Alguém que nasceu perto do mar e que escolheu as montanhas como opção de vida. Quem será que mora lá? Eis a casa, agora sim, a casa principal nessa propriedade fantástica. Construída num terreno de 10 mil metros quadrados, cercado de floresta por todos os lados. E isso tudo há 10 minutos do Burburinho de São Paulo. Aqui mora uma pessoa famosíssima que abriu os portões para nós. Deixa eu mostrar para vocês agora a piscina. Eu não sei exatamente em que época do ano alguém mergulha nessa piscina. Porque hoje, em pleno mês de julho, se pingar duas gotas de limão, vira limonada sem precisar de pedrinha de gelo. Mas aqui é a piscina da casa. Agora, eu vou dar um prêmio para você que adivinhar o nome da pessoa que vive aqui. Já dá para ter ideia. Quem será que mora aqui? Quem será? Com todo o verde da Serra da Cantareira envolvendo a casa, naturalmente, uma das partes mais agradáveis passa a ser essa varanda. Olha só que delícia. Aqui, a nossa anfitriã famosa passa horas do dia meditando sobre a vida, sobre a carreira. Aqui nessa varanda também, ela bate longos papos com sua mãe, a grande conselheira e amiga. Aliás, conselheira e amiga só não. A mãe também é diretora, produtora, é sócia, enfim, muitas coisas. Mas, quem será a feliz proprietária dessa casa? Quem será que mora aqui nessa maravilha, nessa casa incrustada na Serra da Cantareira e que tem simplesmente uma floresta na janela? Quem será? É, realmente, quem mora numa casa com 10 mil metros de terreno nas montanhas, precisa ter uma esteira assim para andar de manhã, né, e se exercitar. Está certo, fica da louco com a sua mania. É aqui nessa sala que a nossa estrela cuida do físico. Ela cuida do físico aqui, nessa esteira, aqui nesse remo, aqui nessa bicicleta ergométrica, aqui nesse estepe. Agora, isso tudo com uma boa televisão na frente e um som, porque ela não abre mão de ver programas de televisão e ouvir boa música, especialmente a boa música que ela mesmo canta. Quem será que mora aqui? Eu já disse que nasceu perto do mar, logo, não nasceu em São Paulo. Quem será que mora aqui? Como é o nome da estrela que vive nesta casa maravilhosa? Oh, mas não é por falta de comida, não. É porque quem mora aqui não tem a menor intenção de se tornar uma pessoa gorda. Por isso, tem uma alimentação muito light, muito diet. Mas eu tenho a impressão que pelo menos uma vez por ano deve rolar nessa sala de jantar um vatapá, uma moqueca, um acarajé. Bom, e depois do jantar, todos passam aqui para a sala da lareira. Aí, deve ser uma delícia isso aqui. Numa noite de inverno, com o foguinho criptando ali e você batendo o seu papinho aqui. Quem pode isso é quem mora aqui. Quem será que mora aqui? Que disseram o nome dela, aliás, disseram muitas vezes. Quem será? Quando uma jovem sonha em se tornar estrela, a primeira imagem que pinta é a de um banheiro cinematográfico. Aquele lugar onde a Superstar vai tomar o seu banho de sais e espuma na banheira de hidromassagem. Onde ela vai conferir a silhueta nas paredes espelhadas. Onde ela vai caprichar na maquiagem. Eu não sei se a nossa anfitriã sonhou com isso, mas se sonhou, ela realizou. Olha só o banheiro, o banheiro privativo da estrela que vive aqui nessa casa que nós estamos visitando. Fantástico. Tem até jardim. Olha só, jardim. Você tomar banho vendo as plantas crescerem. Imagina isso aqui num dia de chuva. Que delícia. Agora tem uma curiosidade nesse banheiro. Aqui existem duas pias. Será que esse banheiro é frequentado por uma ou duas pessoas? Será que eu estou na casa de um casal? Eu não sei. Vamos conhecer o quarto e decifrar esse mistério. Vamos lá. Então vamos conhecer esse quarto. Olha só quanta boneca. E olha só quanta criança. Vocês todos moram aqui? E quem é que mora aqui? A Mara. A Mara. Nós estamos na casa da Mara. Vem cá, maravilha. Vem cá. Agora, vem cá. Então, agora essa criançada toda divide essa casa com você? Olha, são todos meus vizinhos, né? O Braia. Agora essa loirinha aqui, ela mora comigo. Ô Mara, então eu disse lá no começo da visita que você nasceu pertinho do mar e escolheu a montanha para viver. Você não tem saudade do mar, não? Ah, eu sinto a maior falta. Fico matando a saudade, assim, no cartão postal, nos filmes, nas novelas. Mas eu gosto muito, sabe, do friozinho, do verde. E quando você pode, tem folguinha, você volta para a Bahia? Ah, sim. Eu sempre procuro, né? Estar junto dos meus familiares, dos meus pais. Mas eu já estou muito habituada com São Paulo. Sempre viajando. Porque, na verdade, a nossa casa não deixa de ser sempre uma ponte aérea, um hotel. Eu estou muito nômade. Agora, fora a Bahia, fora a tua família que você adora, o que você está curtindo mais neste momento? Ah, eu estou de bem com a vida. Eu estou renascendo de novo. Uma nova pessoa. E estou na maior expectativa mesmo. Um horizonte profissional. Está super amplo, super brilhoso. Show Maravilha está de vento em fogo. O Mara Maravilha Show, né? Mara Maravilha Show. Show Maravilha era o outro. É, quem não assistiu hoje, só sábado que vem, antes do quem sabe sábado, aí se liga no nosso programa. Estou lançando um disco novo. Então, eu ia perguntar do disco, ouvi uma música deslumbrante do Michael Sullivan, né? Isso, assim me sinto sem você. Eu fico super grata para o meu público, para todos os radialistas, todos os que trabalham na rádio brasileira, que tem o maior respeito, né, para o meu trabalho como cantor e pessoas como você, que sempre está aí incentivando a gente. Que é o compositor que... de mão cheia. Opa, vamos lá, botar uma música no próximo disco da Mara. Ô Mara, estou vendo, estou vendo então, esse quarto cheio de bonequinhos e tal, tal, tal. E tem alguns aqui que tem a tua marca, como é que é? Tem boneco Mara agora? Olha, eu agora estou lançando Quebra Cabeça 2, um com 120 e poucas peças. Você já conseguiu montar? Estou tentando pela Big Toy e estou lançando também o jogo da memória, um jogo ecológico. Estou lançando a minha boneca também e meus produtos cosméticos pela Nemoache. Então, está maravilhosa, assim, a minha vida profissional e a parte da minha vida pessoal também. Basta olhar nos meus olhos mesmo e sentir o brilho. Estou sentindo falta daquela presença constante na vida da Mara, que é a Marileide. Cadê a mãe? A minha mãe já veio aqui rapidinho e já... entendeu? Foi agitar final de semana, sabe como é que é, né? Muitos shows. E posso dar o telefone, diretor? Deixa a gente dar o telefone para a show. Mas só se for agora. 952-84-22. Gostou do meu visual de índia? Tá, Bárbara, parece uma índia. Agora eu deixei você dar o telefone, porque em troca eu vou exigir que você vá no meu palco cantar. Posso esperar? Pode contar comigo, o prazer é todo meu. Então vamos ver quando é que a Mara vai pintar aí no Quem Sabe Sábado. E será que vocês acertaram, gente? A Mara... Como uma chama que apagou, como um rio que cegou, assim me sinto sem você. Como as estrelas sem o céu, como as abelhas sem o mel, assim me sinto sem você. E será que vocês acertaram? Como as estrelas sem o céu, como as abelhas sem o céu, como as abelhas sem o céu. Obrigado.